É o blog do Pessoa. O que a polícia já apurou até o momento? Carro sem documento, muita identidade falsa, papéis de identidade, plastificados, máquinas de plastificar. Então a gente vai levar para averiguar. São quantos elementos? Até onde a gente vive aqui só tem dois e uma moça envolvida. Qual a suspeita de onde sejam esses objetos? Quais os crimes que eles vêm realizando? Sim. Segundo o que a gente já sabe, ele já foi apurado, que ele foi pego no Maranhão pelo crime de 171. Ok, obrigado.